Lado a lado O que foi que se passou Entre nós dois Que nos separou O que foi que os meus ideais Morreram assim Dentro de mim Um bravo Tantas vezes Mas tão longe Indiferença Entre nós Quem diria Custa crer Que tanto amor Tão profundo amor Tem acabado E nós ambos Sem amor Lado a lado Fomos do passado Um só destino Somos o amor Desencontrado Doido que nós somos Louco que nós fomos Não sei qual é o de nós Mais desgraçado Lado a lado Meu amor Mas tão longe Como é grande A distância Entre nós O que foi Que se passou Entre nós dois Que nos separou Porque foi que os meus ideais Morreram assim Dentro de mim Dentro de mim Ombro a ombro Tantas vezes Mas tão longe Indiferença Ombro a 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 o